Olá galerinha, invadindo este canal porque eu tive uma brilhante ideia. Eu vou ficar 24 horas dando susto na Duda. A Duda tá na escola agora e quando ela chegar, ela vai passar o dia inteiro sendo assustada. O vídeo vai terminar se ela descobrir que eu tô fazendo um vídeo assustando ela. Mas eu acho que ela não vai descobrir porque vai ser durante as horas que ela tiver assim, à toa. Eu vou tentar dar cada susto nela, vocês vão ficar impressionados. Então deixa eu correr, posicionar o telefone que o primeiro susto vai ser agora. Que o Neco acabou de sair pra buscar ela na escola. E eu vou aproveitar a hora que ela tá entrando. Bem relax, hein? Saber de nada, sem entender nada. E eu vou... Ai! Vamos ver se ela vai assustar. Qual vai ser a cara dela? Gente, eu acho que esse vídeo vai ser muito largo. Vai ter cada cara da Duda. Isso vai ter muitos memes. Então aproveita pra tirarem muitos memes da Duda, combinado? Deixa aqui nos comentários qual vídeo vocês querem que eu faça trolando a Duda. E vamos lá pro primeiro vídeo, ó. Like! Deve demorar um pouquinho pra me entrar, porque o Luca ligou o carro de novo. Ele gostava de ficar lá brincando no carro. E ela fica lá conversando com o pai dela. Então vamos ver quanto tempo eu vou esperar pra conseguir dar o primeiro susto na Duda. E aí? Que palestado é essa? Essa vai ser a minha melhor figarice. Meu Deus do céu, Berg. Que misericórdia! Meu Deus! Como é isso? Coitado! Peraí, vocês estão bem? Não! Gente, vocês viram aí como eu sou uma ótima assustadora de filhos, né? Não. O primeiro já foi... Mas a Eduarda não sabe que é 24 horas assustando ela. No próximo, eu irei me superar. Aguardem. A Duda acabou de descer pra lanchar e eu vou tentar mais uma vez assustá-la. Vamos lá, amigo, que essa vai dar certo. É muita alegria. Eu não vou morrer, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui. O que foi, amor? Nossa, não. Vim fazer meu pão aqui pra mim. Nossa, tá bem cheio da escola. Caramba. Quem sabe que eu não haja susto, gente, credo. Ah, não vou achar. Não, achei que você ia jogar em mim. Tá, que isso eu vou fazer susto. Não, não vou jogar em mim. Pode comer seu pão, Caramba. Não, você vai jogar em mim? Não vou, não. Não, tranquila. Não! Não, calma. Não, calma, já é vazio. Eu falei que hoje vocês teriam os melhores memes da Eduarda, gente. Eu tô querendo calma. Não, eu tô querendo calma, gente. Não, eu tô querendo calma, gente. Deixa, querendo aqui. Não, não. Ela tá com medo? Qualquer ação que eu faço, ela tem medo. Deixa eu pôr minha água, deixa eu comer meu pão, por favor. Gente, a Duca tá gravando agora um arrume-se comigo. E não tem hora melhor pra eu conseguir trollar ela. Eu vou lá no quarto dela agora. Vou ficar prestando atenção atrás da porta. Quando ela descer alguma vez, eu vou... Tomara que dê certo. Vamos lá, eu vou poder tá aqui na táxi gravando. Já pego a imagem do celular dela. Então, vamos lá comigo. Gente, agora pro delineado, eu fiz isso aqui em off. E vou mostrar pra vocês como que eu fiz ele. Vamos lá. Delineado, eu fiz uma concentração, calma, no ar. Isso é muito possível. Então... Mãe! Ai, pelo amor de Deus, mãe. Olha aqui, eu tava fazendo delineado, eu poderia ter borrado. Ficou lindo, Duda. Nossa, como que eu ia pra casa da minha amiga assim? Ele ia borrar o negócio todo. Adorei, ficou lindo. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Que sem graça. Só vim te dar um oi, Duda. Que oi? Que brincadeira sem graça, mãe. Toda hora me dando susto. Não, não. eu ia dar um giro agora, juro por deus eu ia vir assim juro que se você tivesse me dado um susto dois milênios mais tarde eu teria caído de cara no chão esse foi muito bom eu to amando sabe aquele susto que seu coração vai assim? eu to amando isso mãe, isso é péssimo que brincadeira é essa? toda hora eu venho no susto em nome de jesus que chata só uma brincadeirinha uma hora depois uma hora depois por que eu to amando isso o dia inteiro? nossa que raiva que é muito engraçado todas as suas caras de melhor que tenho o dia inteiro? ai meu deus, muito engraçado adorei tchau mas teme oi, eu to no banheiro por que foi? ai eu to na chuva juro, isso não faz o mínimo sentido o que voce ta fazendo? é vídeo, é gravando o dia inteiro assustando a Duda Ai, Eduarda, deixa de ser boba Deixa de ser boba Estragou com o meu vídeo Como eu estou nem me subindo? Porque se você descobrisse que eu ia ficar 24 horas te assustando O meu vídeo ia acabar Não deu 24 horas e você já... Ainda bem que acabou Eu não aguento mais o dia inteiro Você está me assustando o dia inteiro E eu estou na chuva, olha aqui Mostra aqui onde eu estava Aqui, ó, chovendo Não estou brincando não, gente Vou mostrar até a piscina para vocês Olha a quantidade de chuva que está caindo Olha lá a piscina, ó E eu na chuva só para assustar ela para vocês Foi eles que deram essa ideia? Não, foi eu que tive com a minha cabeça Gente, então faça o seguinte Não façam nada Não façam nada Comente muitas trofagens para eu fazer com a minha mãe Comenta aí Comenta